Dia Mundial do Ciclista, um ator cada vez mais presente no sistema de mobilidade das metrópoles. E na capital gaúcha não é diferente. Quanto à média, em grandes cidades como Barcelona, é de quatro viagens diárias para uma bicicleta alugada, as 410 unidades do Bike Poa superam cada uma seis viagens diárias. A mudança está acontecendo, mas os ciclistas ainda reclamam da convivência no trânsito. É o caso da Andrea, que veio da Colômbia, onde já usava muito a bicicleta para trabalhar como cozinheira em Porto Alegre há quatro anos. Genera bastante perigo para a gente, né? Eu já fui atropelada uma vez por um cago e é por isso, porque não tem espaço para a gente. Para ir ao meu trabalho não tem nenhuma parte de ciclovia. Porto Alegre tem há uma década um plano diretor cicloviário, que prevê 495 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Até agora construiu 47 quilômetros, ou menos de 10%. A Bruna, que deixou de fazer o trajeto do centro à cidade baixa de ônibus para usar a bike, prefere o caminho mais longo para o trabalho para usar a ciclovia. Eu me sinto mais segura indo aqui pela Mauá e indo pela Orla, né? Aí eu acabo fazendo esse caminho do que fazendo aqui pela Borges, porque eu acho pior, mais circulação de carro, de ônibus. Passam bem perto, às vezes acelerando. É bem complicado. Noto, assim, uma falta de respeito por parte dos motoristas e uma falta de preparo, assim, dos pedestres. A Prefeitura não tem hoje verbas liberadas para ampliação do sistema. A alternativa para as dificuldades financeiras deve ser por contrapartidas, viabilizadas por grandes empreendimentos. Para ganhar o seu abice, eles devem construir quantidade de ciclovia. A gente aguarda ainda para o primeiro semestre de 2019 o começo do término da ciclovia da Ipiranga, ou seja, começar a obra ainda no primeiro semestre de 2019 e finalizar 2019 com esse trecho completo e resolvido. Obrigado. Obrigado.